Hoje nos vai botar pra fuder Pela city seguindo de rolê Desculpa se vocês não conseguem me entender Mas esse é o meu jeito, é o meu modo de viver Hoje nos vai botar pra fuder Pela city seguindo de rolê Desculpa se vocês não conseguem me entender Mas esse é o meu jeito, é o meu modo de viver Eu sigo junto andando sempre com meu bando Há mais de 160 tão avançando Nessa avenida o asfalto tá queimando Vários olhares em vários locais invejando Na reta o pensamento é só te empilhar Empilhar e empilhar até o estoque não aguentar Vários beat no meu pé, eu mal consigo respirar Caixa postal é lotada, vivo como um trapstar Já dominei toda cidade Pra vocês agora isso já é tarde Andei fazendo isso tudo acontecer Vocês agora já nem podem mais me ver Hoje nos vai botar pra fuder Pela city seguindo de rolê Desculpa se vocês não conseguem me entender Mas esse é o meu jeito, é o meu modo de viver Hoje nos vai botar pra fuder Pela city seguindo de rolê Desculpa se vocês não conseguem me entender Mas esse é o meu jeito, é o meu modo de viver Esse é o meu modo de viver Hoje nos vai botar pra fuder Pela city seguindo de rolê Desculpa se vocês não conseguem me entender Mas esse é o meu jeito, é o meu modo de viver Hoje nos vai botar pra fuder Pela city seguindo de rolê Desculpa se vocês não conseguem me entender Mas esse é o meu jeito, é o meu modo de viver